Olá, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, eu sou o professor Marco Antônio, sou especialista em sexualidade e aqui é um pedido imediato para você. Se você não é inscrito, se inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Se inscrevendo e ativando as notificações, você receberá todos os vídeos que a gente postar, tudo de primeira mão. Aqui no canal nós estamos postando vídeo aí três vezes na semana, trazendo informações que irá agregar muito na sua qualidade de vida sexual. Portanto, você aí que quer receber todos os vídeos de primeira mão, se inscreva e ative as notificações. Também se você gostar desse vídeo, deixe seu like, deixando seu like para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. E qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo. Vamos interagir aqui. Hoje eu vou falar sobre alguns sinais, ou seja, alguns sintomas que se manifestam no nosso corpo quando os níveis do hormônio testosterona, eles se encontram em baixos percentuais. E trata-se de algo importantíssimo, tanto para os homens, quanto também para as mulheres. Porém, nesse vídeo, eu vou relatar os sintomas, ou seja, os sinais que acontecem com mais frequência basicamente nos homens. Portanto, é sempre importante prestar atenção se está ocorrendo algo parecido com o que eu vou detalhar aqui nesse vídeo, pois esses sinais, quando manifestá-los, é um aviso que se deve, obviamente, procurar uma ajuda médica. Antes de entrarmos no tema específico do vídeo, é bom deixar bem claro que a testosterona não é somente importante para a vida sexual do homem, como muitos aí pensam, mas sim ela abrange outras áreas que são importantes para uma melhor qualidade de vida. A testosterona age no humor, ela também é responsável para evitar depressão, ansiedade. Ela também é essencial para a composição muscular, massa óssea, para capacidade mental, mental, para memória, para proteção cardíaca, entre outros. Portanto, pessoal, como viram, a testosterona exerce várias funções em nosso organismo. Daí a importância de manter os seus níveis aí a percentuais normais para se ter aí uma melhor qualidade de vida. Bom, pessoal, como se sabe aí, a testosterona é um dos hormônios sexuais mais importantes para ambos os sexos, tanto aí para o masculino, como também aí para o sexo feminino. E basicamente, quando chega aí aos 30 anos de idade, os níveis de testosterona, eles tendem a baixar de uma forma natural. Essa redução aí dos níveis hormonais fica entre 1 a 2% ao ano. Então, fica bem claro que essa redução aí, se somada anos após anos, quando se chega a uma certa idade, os níveis estarão muito reduzidos. Um exemplo seria uma pessoa de 65 anos. Ela teria basicamente somente 50% de testosterona, se comparado aí quando tinha 20 a 25 anos. Como pode ver, são números expressivos. Daí a necessidade de reverter esse caso. Caso contrário aí pode lhe trazer complicações aí para a sua saúde. É sempre bom ressaltar que quando for realizar exames, é necessário estar sempre atento não somente à testosterona total, mas também ficar atento à testosterona livre, pois em muitos casos aí a testosterona total está com níveis normais, enquanto a testosterona livre está com percentuais reduzidos. Isso ocorre aí devido a alguns processos, que eu não vou detalhar aqui, pois trata-se de algo muito complexo, e pode aí te deixar confuso. Sendo, portanto, aí desnecessário essa informação. É necessário também estar atento aos hormônios não sexuais, como os hormônios aí da tireoide, pois quando estão alterados, eles influenciam também na redução da testosterona. A prolactina também influencia na redução de testosterona, pois ela tem um efeito contrário ao efeito da testosterona. Então, essa é a grândula hipófise, da qual fica localizada aí no cérebro, ela começa a produzir muita prolactina, ocorre a redução dos níveis de testosterona. E você irá provavelmente começar a sentir alguns desses sintomas que eu vou citar agora. O primeiro sinal que eu vou falar é justamente da diminuição da ereção matinal. Mas, afinal, o que é a ereção matinal? Bom, meu amigo, de uma forma bem simplificada, a ereção matinal nada mais é do que aquele momento onde a maioria de nós, que somos homens, acordamos com o pênis duro, ou seja, acordamos com o pênis ereto. Muitos acham que isso ocorre devido a um sonho erótico, outros pensam aí que a devida bexiga está cheia e a causa dessa ereção é a vontade de urinar. Ou seja, muitos pensam dessa forma. Porém, meu amigo, na realidade, isso não tem nada a ver. A testosterona trata-se de um hormônio do qual é liberado em pulsos, e justamente os pulsos maiores. Ou seja, quando se libera mais testosterona, é justamente na madrugada, que fica entre o horário das 4 às 5 horas da manhã. Ou seja, é um período um pouco antes que a maioria das pessoas acorda. Então, justamente nesse momento, onde os picos de testosterona são maiores, o que acaba ocasionando nos órgãos genitais um aumento significativo do enchimento vascular. Isso acaba acarretando essa chamada ereção matinal. Portanto, essa é a causa desse tipo de ereção. E quando a testosterona se encontra a níveis baixos, um dos sintomas é justamente a diminuição da frequência dessa ereção matinal. E isso pode ser indício que esses picos de testosterona que ocorrem na madrugada, eles podem estar ali embaixo. Outro sinal frequente é a respeito da falta de libido. Pessoas com percentuais reduzidos de testosterona, eles tendem a ter pouco apetite sexual. Ou seja, a pessoa não sente tesão, ela não sente vontade de transar. Também ocorre uma redução na potência masculina. O indivíduo não consegue ter as ereções rígidas. Algum até tem essas ereções, porém eles não conseguem manter por muito tempo. Tudo isso devido à dificuldade de encher menos os vasos sanguíneos do pênis. A redução na capacidade da ejaculação e também na quantidade de seme pode também ser indício de níveis baixos de testosterona. Portanto, fique alerta. Se sentir que a sua ejaculação está fraca e a quantidade de seme está reduzida, você pode estar com níveis de testosterona baixos. Pois a testosterona é essencial para a vesícula seminal. Então, ela produz esse sistema que vai junto com os espermatozoides. O acúmulo de gordura corporal é outro sinal de testosterona baixa. Portanto, se você não tinha, pessoal, aquela barriguinha saliente, visível, e mesmo fazendo academia, exercícios físicos, você não está conseguindo eliminá-la, isso pode ser devido à testosterona baixa. Pois esse hormônio é fundamental tanto no ganho de massa muscular como também na queima de gordura. Portanto, ganho de gordura em excesso, mesmo fazendo academia e com alimentação balanceada e perda de massa muscular, eles estão associados à testosterona baixa. O que também está associado à testosterona baixa é justamente a massa óssea. Portanto, pessoas que têm níveis baixos de testosterona, eles estão sujeitos a terem osteoporose, que trata-se da diminuição da massa óssea. Isso acaba ocasionando o favorecimento de fraturas. E além de ocasionar essas fraturas inconstantes, ela também ocasiona a diminuição dos corpos vertebrais e dos discos invertebrais. Isso acaba promovendo a perda de altura, ou seja, a pessoa fica com a curvatura da coluna inclinada para frente. Essa situação é chamada de estifose. Portanto, meu amigo, a perda de altura, de massa muscular e ganhos de gordura em excesso, estão totalmente associados a níveis baixos de testosterona. Outros sinais que se manifestam quando a testosterona está reduzida é justamente no humor. A pessoa tende a ficar mal-humorada, mais arrugenta. Crises de ansiedade também, depressão, também estão associados a níveis de testosterona baixos. E justamente essa área que controla o humor e as emoções também é responsável pela memória. Portanto, homens com baixos níveis de testosterona, eles têm mais dificuldades de aprendizado. Algo que antes eles consideravam mais fácil de fazer, hoje é muito mais difícil de executar. Tendem também a esquecer nomes, objetos, local, de achar algo. Enfim, todos esses sinais englobam testosterona baixa. A falta de energia também é reflexo de que os níveis de testosterona estão reduzidos. Portanto, se você anda tendo um cansaço excessivo, fraqueza, a sua qualidade do sono está ruim, você está tendo um sono excessivo, fique atento, pois são sintomas característicos de baixa testosterona. Levando também que a testosterona está ligada à sua saúde cardíaca, pois esse hormônio é responsável pela dilatação das artérias, dos quais é responsável por levar o sangue para que nutrir o coração. Então, a testosterona baixa influencia na formação de placas nas artérias, promovendo, obviamente, graves complicações no coração. Também não podemos esquecer, pessoal, que a testosterona exerce um papel importante na sua saúde da próstata, pois também já fica constatado que pessoas que têm baixos níveis de testosterona, quando se deparam com câncer de próstata, elas estão sujeitos a terem um câncer bem mais agressivo. Em contrapartida, pessoas com níveis de testosterona normais, quando se deparam com essa situação, tendem a ter um câncer menos agressivo. Sem contar que níveis de testosterona normais também protegem a sua próstata contra vários tipos de cânceres. Portanto, meu amigo, se você está sentindo alguns desses sintomas, fique atento, pois seus níveis de testosterona podem estar reduzidos. Justamente para você que se encontra nessa situação, e está querendo aumentar a sua testosterona de uma forma natural, eu vou deixar aqui, na descrição abaixo do vídeo, o link de um suplemento 100% natural. Ele é extremamente eficiente, e que irá te auxiliar a aumentar os seus níveis de testosterona. Portanto, meu amigo, volte a ter prazer e dar prazer também para a sua parceira. Volte a viver uma vida tanto sexual plena. Volte a ter uma vida de melhor qualidade. Link aqui embaixo na descrição do vídeo, desse suplemento 100% natural. Ele é original. Portanto, se querer adquirir esse produto, adquira nesse link aqui, pois é o link do produtor. Isso irá te levar de comprar produto pirateado, já que tem muita pirataria aí no mercado, pessoal. Portanto, volte a ter alegria, meu amigo. Conheça a página, sem compromisso, veja o que esse suplemento pode promover aí para a sua vida. Link aqui embaixo na descrição. Para vocês, o meu abraço. Até mais.